Assédio e constrangimento são essas situações vividas diariamente por mulheres que pegam ônibus aqui em Salvador. O problema é que poucas têm coragem de denunciar. Para muitas mulheres, pegar ônibus cheio não é sinal apenas de desconforto, mas principalmente de violência e falta de respeito. Às vezes ele aproveita o ônibus cheio para se aproveitar um pouco, dar aquela encostada mais, aquela encostada às vezes você fala e às vezes você até... é ruim para você, você é até chato com essa situação. Esta vendedora ambulante pega quatro ônibus por dia. Já foi assediada e presenciou outras mulheres passando pelo mesmo constrangimento. Diferente da maioria, ela não se cala. Já sofri várias vezes, já falei tudo de estar em pé no ônibus inocente e vir um homem de lá e querer roçar e fazer outro gesto também. E todas as mulheres, a maioria, sofrem. A maior parte das mulheres tem vergonha de se expor ao denunciar esse tipo de crime. Desde que foi inaugurado em 2014, o metrô de Salvador recebeu apenas duas reclamações desse tipo. As empresas de ônibus afirmam que também não são procuradas pelas vítimas. A diferença entre assédio sexual e cantada é o constrangimento. O assédio se dá através de um comportamento indesejado, seja verbal, não verbal ou físico. Quem passar por isso deve prestar queixa na delegacia para que o crime seja investigado e o autor punido. Esta advogada explica quais provas podem ser apresentadas em um caso de assédio no ônibus. Testemunha, vídeo de câmera instalada no ônibus ou até mesmo uma filmagem por celular, a roupa que consta ali e pode ser feito um exame pericial para se verificar de fato de quem foi aquele material genético. Ela diz ainda que as empresas de transporte público também podem ser penalizadas por danos morais. Infringindo a dignidade da mulher, nesse aspecto ela se sentir constrangida e de aquilo se tornar a ela de fato uma violência, que é porque não tem a sua permissão, a empresa de ônibus ela responde sim. A polícia militar se diz pronta para agir ao ser solicitada em casos como esses. Se for possível entrar em contato através do 190, é importante fazê-lo. Se não for possível, naquele momento pede ao motorista para parar na viatura que esteja mais próxima ou um policial que esteja passando a rua. Toda solicitação que nós recebermos, nós vamos imediatamente adotar uma providência para banir, para fazer cessar aquela violência que está sendo praticada contra aquela mulher. Obrigado.